Por que Jesus não vai voltar? Em primeiro lugar, porque ele nunca disse que voltaria. Esse negócio do retorno de Jesus é um grande engano, uma grande confusão doutrinária, gerada principalmente a partir dos textos do evangelista Mateus, que menos compreendeu as palavras de Jesus. E aquele que melhor compreendeu o mestre foi João. João foi aquele que mais se aproximou dos ensinamentos legados por Jesus e conseguiu, no livro de João, repassar isso da melhor forma possível. Então, o cristianismo hoje padece dessa história, deste dogma de que Jesus retornaria. Inúmeras pessoas esperam o retorno de Jesus. Mas será que seria possível ele retornar? Mesmo se ele quisesse, nos dias atuais, seria possível não? Porque não existe mais um povo aqui na Terra que possa atuar como uma ancoragem para a vinda de Jesus. Como os judeus fizeram há dois mil anos. Os judeus foram o povo convocado da antiguidade, depois de quatrocentos anos na escravidão no Egito, por meio do sofrimento, da humilhação. Os judeus abriram o seu coração para Deus. Daí veio Moisés, os libertou da escravidão, e assim os judeus se tornaram o povo convocado para receber Jesus mil e poucos anos depois de Moisés. E aí, na virada do século XIX para o século XX, um outro povo convocado foi o povo alemão, que recebeu a Petruchim. Mas o povo alemão, da mesma forma como o povo judeu, falhou, regrediu espiritualmente, envaideceu-se, sentiu-se superior e desviou-se do foco e do objetivo e da missão espiritual que estava destinada ao povo alemão. Da mesma forma como os judeus também fizeram há dois mil anos atrás. Os judeus de hoje não poderiam atuar como uma ancoragem porque são um povo decadente espiritualmente. Como os alemães de hoje também não poderiam atuar como uma ancoragem porque são um povo decadente. A encarnação de um filho de Deus aqui na Terra exige todo um preparo, um preparo de séculos e de milênios. Geração após geração, um povo convocado vai sendo purificado, vai sendo refinado, as pessoas vão sendo peneiradas para que possam alcançar aquela vibração necessária, para que possa ocorrer, num determinado instante, a encarnação de um filho de Deus. Hoje não existe mais nenhum povo sobre a Terra que possa atuar desta forma, desta maneira, servindo como um polo de recepção para a encarnação de um filho de Deus. Então, os cristãos que esperam o retorno de Cristo estão equivocados. Lamento dizer isso. Inúmeras pessoas esperam a volta de Cristo. E pior, inúmeras pessoas esperam a volta de Cristo achando que Cristo vai salvá-las, que Cristo vai levá-las para o paraíso. A maioria dessas pessoas que esperam o retorno de Cristo não querem fazer o seu trabalho interior, o seu refinamento, a sua purificação. Essas pessoas esperam que Cristo venha e as leve para o paraíso, para o céu, para o mundo espiritual, ou queira-se dar o nome que se der, que se quiser a este plano. Então, existe aí um grande comodismo espiritual, uma grande indolência, esperando-se que Jesus possa fazer as coisas pelas pessoas. O que Jesus fez há dois mil anos foi trazer a palavra, a palavra da salvação, mas isso não quer dizer que quem acredita no pseudo Jesus, que foi arquitetado pelas religiões, está salvo. Jesus, com a sua morte na cruz, não salvou a humanidade. Está aí um outro grande engano doutrinário. Não basta acreditar neste pseudo Jesus arquitetado pelas religiões para alcançar a salvação. É preciso viver as palavras do verdadeiro Jesus dentro de si. É preciso vigiar e orar constantemente, para, por meio da intuição, conseguir discernir as coisas. Esta é a essência da mensagem de Cristo, o despertar da intuição. Se a pessoa se torna intuitiva, ela se torna vigilante e também passa a orar sinceramente do fundo do coração, utilizando a intuição. Esta é a essência da palavra de Cristo. E a Bedruxia, em sua obra Na Luz da Verdade, trouxe o mesmo ensinamento, os mesmos apontamentos, a necessidade do ser humano despertar espiritualmente, ouvir a sua intuição e utilizá-la como guia em sua vida. Nisso, cada ser humano precisa trabalhar por si, precisa fazer por si, precisa caminhar com as próprias pernas, precisa fazer aquilo que lhe cabe. Jesus não poderá voltar e salvar as pessoas. Não é simples assim, porque cada ser humano precisa resgatar os seus laços kármicos. Cada ser humano precisa colher o que semeou, como disse Cristo. Isto é o karma apenas expressado em outras palavras. Cada ser humano precisa experimentar aquilo que semeou, arrepender-se do fundo do coração, modificar-se do fundo do coração, não por vias do cabeção, porque o cabeção ele acaba promovendo uma falsa modificação, uma falsa transformação, uma transformação de casca apenas, que não serve de nada. Isso cria uma pseudo-transformação, uma pseudo-melhoria, o que por sua vez não tem nada a ver com o despertar espiritual e a vida intuitiva. Então, a cristandade se encontra diante deste grande engano doutrinário, referente ao retorno de Cristo. Jesus não disse que voltaria, Jesus disse que o filho do homem viria até a humanidade, trazendo a palavra. Jesus, quando estava pregado na cruz e vendo que os seres humanos da sua época, os seus contemporâneos, não compreenderam a sua palavra, ele disse, pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E daí Jesus interferiu junto a Deus para que o filho do homem então viesse aqui na terra em carne e sangue, trazendo novamente a palavra de Deus antes do desfecho do juízo final. Este foi um pedido de Jesus que foi acatado por Deus e assim Abdruxim esteve aqui na terra, trazendo pela última vez a palavra de Deus antes da consumação do juízo final. que separará o joio do trigo. Estamos próximos aí desse grande momento. Os acontecimentos, os eventos estão num processo acelerado sobre a terra. Problemas climáticos, catástrofes naturais que estão aumentando cada vez mais, conflitos entre as nações, desentendimentos entre as pessoas, brigas, confusões, o ódio, o ressentimento a atmosfera está cada vez mais pesada por causa da energia irradiada pelos seres humanos. É o grande retorno, é a grande colheita, é o grande resgate cármico diante do qual a humanidade se encontra. E hoje, sobre a terra, nenhum povo mais pode atuar como um polo de ancoragem para que um filho de Deus possa aqui encarnar. Como foi o caso de Jesus e também o caso de Abdruxim. Em Abdruxim esteve Parcival e também Emmanuel, o Espírito Santo. E a humanidade, perdida em meio a seus erros dogmáticos, não consegue mais reencontrar o seu caminho. Essa humanidade materialista tateia com o intelecto, com o raciocínio, com a mente, com o cabeção, tentando compreender as coisas do seu jeito, tentando escrever e reescrever as coisas do seu jeito. em total em total contradição com as leis espirituais e os verdadeiros ensinamentos de Deus. Eu sei que o que eu estou falando aqui choca muitas pessoas, para muitas pessoas o que eu estou falando aqui é uma blasfêmia, é uma ofensa, é uma loucura. Bom, eu simplesmente estou aqui apresentando em meus vídeos, por meio de minhas palavras aqui, o que eu acredito, o que ao longo da vida eu identifiquei como algo sensato, como algo sensato. Assim que eu cheguei ao conhecimento da obra Na Luz da Verdade de Abedruxim e fui estudando esta obra e fui me aprofundando nela, eu reconheci tudo isso que estou aqui apresentando para vocês, tudo isso está na obra Na Luz da Verdade e eu sinto que isso é verdade, eu sinto que isso realmente é como está nesta obra. Não busco aqui convencer ninguém à força, não estou aqui doutrinando ninguém, cada um acredita naquilo que quiser, que cada um ouça a sua consciência interior. Não é o meu objetivo aqui ficar discutindo nos comentários, não quero convencer ninguém de coisa alguma, apenas trago aqui o que eu acredito ser coerente, o que eu acredito ser coerente. Então, um povo convocado que sirva como base para a encarnação de um Filho de Deus vai sendo moldado ao longo de séculos e milênios. Um povo que receba um Filho de Deus precisa estar numa vibração mínima necessária para que possa surgir um mínimo elo de ligação. E isso nenhum povo da Terra pode fazer hoje. todos os povos da Terra encontram-se numa decadência profunda. Numa decadência profunda. Hoje você encontra pessoas numa boa sintonia individualmente. Pessoas aí semeadas nos diferentes povos. Mas não existe mais um povo convocado sobre a Terra. Não existe mais. o último povo convocado foi o povo alemão que se perdeu em meio ao fanatismo político. A vaidade, a busca pelo poder, a vaidade tecnológica. Isso desvia basicamente todos os povos. hoje as pessoas vivem numa idolatria ao poder, à tecnologia, à influência, ao domínio sobre os demais. E isso vem afastando a humanidade cada vez mais do caminho, do seu caminho. A humanidade está perdida hoje por causa da prepotência, da vaidade, da arrogância, por causa desse excesso de mente que sufoca a intuição. E com a intuição sufocada as pessoas não sabem quem são, de onde vieram e para onde vão. E daí surgem esses erros doutrinários, como por exemplo o retorno de Cristo. E inúmeras pessoas esperam tudo desse retorno de Cristo e não querem fazer nada dentro de si mesmas. Acreditam que Cristo vai vir aqui na terra pegá-las no colo e levar para o paraíso, para o céu, para o mundo espiritual. Como se fosse assim, simples. Cada um precisa lavar as vestes da alma. O que são as vestes da alma? São os invólucros em torno do Espírito. conforme as atitudes, os pensamentos, as ações, os sentimentos das pessoas, elas vão conferindo uma leveza ou um peso à alma. Se as pessoas agem mal, a alma fica turva, suja, manchada, pesada. E esta alma precisa ser lavada por meio de experiências, por meio do arrependimento, por meio da melhoria verdadeira e interior, é assim que o ser humano lava as vestes da sua alma, purifica os seus invólucros para poder retornar ao paraíso, ao mundo espiritual. Este é um trabalho individual que cabe a cada um. Cristo não poderá vir aqui buscar as pessoas. Cristo trouxe a palavra dois mil anos para que as pessoas pudessem lavar as vestes da sua alma. Se as pessoas não fizerem este trabalho individualmente, Cristo não poderá vir aqui buscar ninguém. Porque a lei da gravidade espiritual não permite isso. Para voltar ao paraíso, o ser humano terá que alcançar uma leveza, deixando para trás os diferentes invólucros conforme for subindo nos planos etéreos, até que, por fim, reste apenas o espírito, o núcleo, livre de todas as aderências, de todas as sujeiras, de todos os pesos desnecessários. Assim se dá o retorno para o paraíso. Ninguém poderá ser carregado para um plano elevado. E Cristo, por sua vez, não tem a sua origem no plano espiritual. Cristo veio de onde Deus está. então, Cristo não é humano. O núcleo de Cristo foi há dois mil anos e é hoje divino. Que é uma constituição, é uma espécie diferente que a espécie humana, que a nossa espécie. O espiritual é limitadíssimo diante do divino. do divino. Então, alguém somente poderá retornar ao seu plano de origem promovendo esta limpeza, esta purificação das vestes da alma. Assim a pessoa poderá ascender. A lei da gravidade espiritual impõe esses limites, como a lei da igual espécie. alguém somente poderá gravitar numa determinada altitude se possuir a mesma espécie em termos de leveza, em termos de vibração, em termos de energia, de fluidez e de limpeza espiritual. As leis espirituais estão aí presentes em toda criação, como guardas inamovíveis, guardas que não permitem ninguém burlar essas leis, porque essas leis elas espelem tudo o que não está em harmonia com elas. Cristo não tem nada a ver com este pseudo-Cristo fracalhão que se pintou ao longo da história, que levaria as pessoas no colo para o céu. Cristo ensinou há dois mil anos as mesmas leis espirituais que Abdruxim ensinou em sua obra na luz da verdade. As mesmas leis. Quando se lê as parábolas de Cristo partindo da obra na luz da verdade se consegue compreender essas parábolas e existe uma conexão entre essas parábolas e a obra na luz da verdade de Abdruxim. Cristo e Abdruxim trouxeram os mesmos ensinamentos apenas com palavras diferentes em diferentes épocas porque cada época tem os seus conceitos as suas palavras as suas formas de compreensão mas em suma a mensagem de Cristo e de Abdruxim é a mesma a mensagem dos dois é a mesma e Cristo não vai voltar porque o filho do homem já veio e não foi reconhecido pela humanidade como Cristo durante três séculos não foi reconhecido o cristianismo era proibido nos trezentos primeiros anos da sua história da sua história depois foi permitido e se tornou a religião oficial do império romano e aí a perversão da palavra originária de Cristo estava pronta a perversão que utilizou a palavra de Cristo como um instrumento de poder de influência de submissão de pessoas assim a bíblia foi sendo modificada foi sendo ajustada segundo interesses terrenos e deu no que deu mas a obra na luz da verdade está aí para quem quiser ler e se aprofundar nessas questões é a mensagem do filho do homem que esteve aqui trazendo a explicação sobre a obra da criação para a humanidade antes do desfecho do juízo final porque o nosso tempo está acabando não temos mais muito tempo o nosso tempo está acabando e é a hora de correr atrás e recuperar o tempo perdido através de uma dedicação maior partindo do espírito e não da mente humana partindo do espírito é de lá que se deve partir para compreender a essência das coisas certo gente muito obrigado pela atenção um forte abraço para todos e até a próxima valeu tchau